bem-vindo de volta galerinha tudo bem com vocês esse é o canal 0 meia play e a gente vai falar de vários jogos para smartphone beleza então eu gostaria de pedir para você já mete o seu dedo no like aí deixa o seu comentário principal se inscreve no canal e diga para os seus amigos beleza é esse canal é muito legal a gente vai ver diversos jogos aqui de todos os tipos de jogos de corrida de carro de luta enfim muitos jogos então não se esquece de se inscrever em eu vou esperar vou contar até 5 para você ir lá no botão inscrever e deixar sua inscrição beleza 1 2 3 4 5 valeu galerinha eu tenho certeza que você se inscreveu no nosso canal então vamos aqui para ajudar mais uma competição é nós ganhamos dinheiro suficiente a gente conseguiu trocar de carro nós estamos em um rio diferente e nós temos três carros aqui para a gente é conseguir destruir beleza então o nome do jogo é demolition é der 2 é um jogo que está disponível no google play é ele é livre para qualquer idade e qualquer um consegue jogar facilmente é um jogo muito fácil de jogar beleza então vamos vamos ver se a gente consegue destruir esses três carros aí que a gente tem essa competição ganhar mais dinheiro desbloquear outros carros e desbloquear outros rinques beleza vamos nessa notem que eu já fui atingido aí galera enquanto eu falava fui atingido só que a gente vai se recuperar aqui ó ó atingido mais uma vez meu carro ele ele agora é um carro mais potente então já é mais difícil de me atingir beleza vamos lá vamos lá gente tem que ganhar aí galera estou jogando esse jogo aí há mais ou menos 45 dias e eu estou gostando bastante o gráfico dele é ótimo né a estratégia dele também é ótima né o jogo não não tem travamento roda super bem o meu smartphone tem 4 giga de memória então é ele roda super bem se você é pouco um pouco inferior e você instalou esse jogo e você é teve algum problema deixa essa informação aí nos comentários beleza e a gente vai trocando informações é se você também gostou desse jogo deixa um comentário aí se você não gostou deixa o comentário também e se você tem algum outro jogo aí que você achou mais legal do que esse deixa no comentário também a gente vai baixar e vai fazer a nossa avaliação lembrando que no final dos cinco vídeos é o que a gente costuma postar eu vou deixar minha avaliação para esse jogo beleza então vamos nessa galera ó vamos subir uma alambrada aqui hein vamos radicalizar um pouco o 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 problema de subir no alambrado é que o carro fica fica bem bem danificado já tem dois carros aí danificado em agora só tem eu e outro vamos ver Vamos ver se a gente consegue destruir ele também É o carro verde Ele acaba de me atingir por trás E ele está na minha captura A gente tem que fugir dele E conseguir pegar ele aqui Agora nós estamos atrás dele Vamos ver se a gente consegue Vamos lá ver os outros dois carros Que já foram danificados Eles estão em chamas Vamos voltar aqui De frente, galera Ele já está bastante danificado Lembrando que a cada nível A cada missão Vai ficando cada vez mais difícil Mais complexo Mas a gente vai conseguir ganhar Acabamos escapando dele A gente precisa dar bastante distância Para a gente conseguir atingir ele Vamos ver se agora a gente consegue Vai na torcida aí, galera Na torcida Me ajuda aí, me ajuda aí na torcida Vamos ver se a gente consegue passar essa aqui Ele acabou de me atingir O meu carro já está cada vez mais fraco Ele está ali Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui Será que eu consigo, galera? Ele me atingiu novamente Eu acho que mais um Eu acabo ficando fora do jogo Ó, galera Os dois carros foram destruídos Eu acabei sendo destruído primeiro E fiquei em segundo lugar Nessa competição aqui Beleza? Então É isso aí, galera Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Para você que não sabe Ler ainda o nome do canal É 06 Play Nós vamos falar de muitos jogos legais aqui E não se esquece de se inscrever Se você não sabe se inscrever Chama o seu irmão mais velho A sua irmã O seu pai, a sua mãe Fala mãe, pai, irmão, irmã Se inscreve nesse canal aqui Que ele é muito legal Eu não quero perder nenhum vídeo Beleza? Falou, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo